Olá! Mais um vídeo para o canal, para você que não me conhece, eu sou a Silmara do canal Silmara Top 10 E olha só gente, vamos começar, olha que lindeza, olha que flor maravilhosa Eu não sei o nome, porém, vim mostrar para vocês, olha, rosa e esta é vermelha, olha que luxo, um encanto, né? Este vasinho aqui são novos, tá? Um vaso bem cheio, tá? R$40,00 Tem rosa, só tem três, rosa e vermelho, olha que vermelho encantador Lindo, maravilhoso, né? Esta daqui também eu não sei o nome Olha só, este aqui eu acho que é uma prolística, é um vaso bem cheio de prolística Este vasinho está R$50,00, mas é maravilhoso, lindo de viver Com flores, olha, que graça Olha este que lindo, que coloração maravilhosa, gente Eu espero que eu esteja fazendo o vídeo bem calmo Espero que você possa olhar e ver quem você quer levar para o seu recinto Olha que graça, gente Esta é uma linda Jean, está num pote 11, tá? Linda Jean, num pote 11, o valor dela é R$42,00 Olha que linda de verdade, né? Linda Jean Maravilhouscas, lindas de viver Tem pouquinho, mas está aqui Olha esta, que linda Que espetáculo Perfeita Maravilhosa Linda de viver Eu fico encantada quando eu vejo Olha, estou mostrando bem de pertinho Para que você possa ver se é esta que você quer Estas aqui estão muito lindas, tá? O valor dela é R$70,00 Olha Mas é perfeita, né? Maravilhousca Esta aqui é a Echeveria Sara Caso você queira uma Sara R$70,00 Olha que linda Olha esta, que graça, gente Que encanto Que maravilhosa Eu fico encantada quando eu vejo estas linduchas Esta é uma Rony Pink, tá? Esta Rony Pink está R$50,00 Linda, maravilhosa Linda de viver Meu Deus do céu Quanta perfeição Olha Orelha de elefante Olha esta Esta aqui é uma Eu acho que esta é uma Milky Way Mas ela está bem gordinha Não sei se é uma Milky Way, tá? Esta aqui está R$30,00 Olha que linda esta, gente Que maravilhosa Fantástica Não sei o nome dela Muito linda Maravilhosa O valor desta daqui está R$40,00 Mas é um espetáculo Olha isso Que perfeição Olha Muito linda De viver Tem estes potinhos também Com Misturadas Só que estes potinhos estão sem os valores, tá? Caso você queira Chama no Whatsapp E eu te passo Olha esta Uma Super Boom Maravilhosa Olha aqui Que encanto Que maravilhosa Que linda De viver, gente Muito linda Olha Olha, esta é uma variegata Deixa eu ver Olha que linda Uma variegata Estou mostrando bem de pertinho Para que você possa ver Quem é ela Esta é uma Ripping Wouters Variegata Ripping Wouters Variegata Esta Ripping Outer Variegata Só tem 4 O valor dela Está R$42,00 Porém Linda De viver Maravilhosa Olha esta Não sei quem que é Um pote bem cheio Linda Maravilhosa Com 3 Cabeças Não dá para ver o valor Porém Estou te mostrando Olha esta Esta é uma Elegance Rose Tá Não, esta é uma Elegance Tradicional Aí eu tenho Muitas dúvidas Se é a Se é a Tradicional Eu sei que ela é uma Elegance Tá Maravilhosa Olha esta Que linda Que perfeita Que diferente Olha Ai gente Eu me encanto Eu espero que o vídeo Fique bem Devagar Para que você possa ver Quem você vai levar Para o seu recinto Olha esta Uma Caliagente Tá Esta Caliagente Está Saindo R$55,00 Esta daqui Eu não sei Quem que é Porém Está linda De viver Olha a coloração Dessa Caliagente Gente Que perfeita Maravilhosa Olha o tamanho Desse Dionísio Com um haste floral Lindo Maravilhoso Perfeito Eu espero Que vocês gostem Eu espero Que vocês compartilhem Em geral Para me ajudar O canal Crescer Olha esta Que linda Que perfeita Olha esta Esta é uma Varegata Tá Ela é muito linda R$35,00 Olha esta Esta eu acho Que é uma Dourete Acho que é uma Dourete Esta daqui Esta dourete Está R$30,00 Olha esta Não sei o nome Porém Linda Maravilhosa R$65,00 Olha esta Dionísio Lindíssimo Olha esta Que graça Com as bordas roxas Muito linda De viver R$65,00 Já deita Com seus filhotes Não está com o preço Porém Já mostrei Né Eu estou encantada Nesta Varegata Gente Esta é linda Maravilhosa Olha esta Que perfeita Que linda Maravilhosa Olha Bem de pertinho Para que você possa ver Quem é quem E poder escolher Né Olha só Que linda Né Esta é uma Echeveria Sitifuku Sitifuku Maia 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 Echeveria Ó Que linda Echeveria Sitifuku Me ama Está no pote 11 O valor dela É apenas R$70,00 Olha esta Que linda Gente Olha que maravilhosa Esta Ó Um pote Com duas Cristate E mais Olha que linda Esse Brinco de princesa Junto Está perfeito Não está Com o valor Para eu te passar Porém Olha que linda Maravilhosa Não é Olha esta Que linda Não sei o nome Dela Maravilhosa Olha esta Uma Paula Grande Maravilhosa Uma Dourete Uma Doutor Cornelio Linda Né Olha que linda Que graça Olha esse Olha esta Olha esta Que linda Gente Que encanto Eu sou Eu sou Apaixonada Nas branquinhas Eu acho Elas muito Linduchas Muito Maravilhosas Olha Que perfeição Olha a coloração Dessa Que linda Que maravilhosa É de encantar O coração De qualquer Pessoa Olha esta Linda Maravilhosa Eu fico Eu fico Muito linda Muito linda Tem umas Que eu tenho Que pegar Eu fico Emocionada Olha esta Que linda Olha esta Que perfeita Com a outra Junto Ai gente É de encantar Qualquer Coração Olha esta Olha esta Que linda Que maravilhosa Essa é uma Silver Star Mas ela está Bem grandona Silver Star Olha só Quanto encantamento E quanta lindeza Olha esta Olha esta Que luxo Gente Olha Essas branquinhas Estão arrasando Tem três Das branquinhas Olha esta Que luxo Olha esta Que maravilhosa Lindas De viver Olha esta Um espetáculo Muito linda Maravilhosa Então é isso Se você não é inscrito Você se inscreve No canal Deixe o seu like Seu like é muito importante Para mim Tá E não esquece De me seguir No Instagram E É isso Se você Gostou dos vídeos Deixe no comentário O que você achou Tá bom Beijo 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 E tchau 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 Obrigado.